Bem-vindos a uma nova série aqui no canal, galera, que eu espero que vocês curtam muito, 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 muito mesmo, velho Então se você quer que ela continue, velho, deixa o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo, galera E hoje tem a primeira aparição do filho do Boruto, velho Então quem quer ver esse vídeo daqui, duas horas vamos ter Mas se esse vídeo aqui pegar 3 mil likes e uma hora, eu solto daqui uma hora, pode ser, galerinha? Combinado? Então mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam aí, é, vai ali embaixo, tamo junto, galera, valeu, falou e tchau Ai meu Deus, depois de 7 dias já navegando nesse barquinho, eu tô achando uma, tô achando terra Mas meu Deus, tem um monte de tubarão e eu perdi o pack de vista, meu Deus do céu, onde será que ele pode estar? Pack! Ui! Trevor! Cadê todo mundo, meu Deus do céu, eu não vejo ninguém, meu Deus do céu! E olha o tanto de tubarão que tem aqui, meu Deus do céu, eu tenho que chegar naquela ilha logo Meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus Ai, não, 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 sai tubarão Sai tubarão, não, 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 não Eu tenho que chegar logo na ilha Ai, 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 meu Deus do céu Ai, cheguei, cheguei, cheguei Meu Deus do céu Quanto tubarão tinha ali Ufa Pelo menos eu consegui chegar A salvo aqui Isso, isso é sangue Isso, isso deve ser do PEC Ou do I Mas era o PEC que tava perto de mim Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, quem é você, quem é você Olá, garoto Quem é você Eu não te conheço, cadê meus amigos Finalmente chegou a seu destino Então Por, meu destino É, seu destino Esse destino Que seus amigos também tomaram Por que você Fala assim Por que que eu tô de lobo Por que que eu tô tão peludo Meu Deus do céu O que que tá acontecendo comigo Meu Deus, o que que é isso Esse é o destino de você Você vai ter que enfrentar Vai os desafios nessa ilha Ai, cadê os meus amigos O PEC, o I, o Trevor Cadê eles, o Fenton Cadê eles Eles estão todos dentro também Enfrentando cada desafio Cada um Mas que desafio Como assim desafio Eu não tô entendendo muito bem Me explica Bom Vou lhe explicar Só uma coisa Você vai ter que sobrar E viver Por enquanto Com isto aqui Ah, com uma faca Beleza Tô numa ilha cheia de tubarão E você me dá uma faquinha Olha Vamos ver O que você consegue fazer Ok Você percebeu Que você é um animal, né Por que eu sou um animal Eu não tô entendendo Por que Eu quero virar humano de volta Me transforma de volta em humano Não Até você completar o objetivo Não Mas agora Por enquanto Você vai ser Esse animal Que foi escolhido Ai, meu Deus do céu Por que Tá aí Qual é a minha missão final O que eu vou ter que fazer Na missão final Você vai descobrir Enquanto o Sobo revive Se prepare Ok Não, você fala Como se tivesse que enfrentar Uma entidade Você vai enfrentar Muitos desafios E uma É Isto mesmo Ah, eu vou te dar a dica Vai ser uma entidade Realmente Ai, tá bom E esse sangue Ele realmente é do PEC? É porque esses amigos Levaram algumas pecadas De alguns bichos Que são gigantes Aqui na ilha Tipo esses tubarões? Sim Existe mosquito De tamanho de tubarões Aqui dentro também Meu Deus Por que tem um monte De esquerda italiana Meu Deus Bom Já é teu primeiro desafio De ganhar desses esqueletos Boa sorte, garoto Puiu Puiu Ai, que velho esquisito Meu Deus do céu Agora eu tenho Que sobreviver a essa ilha Meu Deus Boa sorte, garoto Puiu Ele falou que Tem mosquito Do tamanho De um tubarão Nessa ilha Será que essa ilha Tem alguma coisa a ver Com alguma coisa mística? Não sei Mas tá Eu preciso sobreviver Muito agora Eu preciso Não sei Eu preciso me virar Nessa ilha Como que eu vou fazer isso? Tá Tá O que eu preciso fazer primeiro? Bom Ele me deu um pouco De comida Então Isso Tá mais tranquilo Dá pra ficar alguns dias Aqui Com essa comida Ele também me deu Uma foquinha Então Eu posso me virar Um pouco com isso Mas tá Eu precisava saber Aonde que tá todo mundo Cadê a galera? Cadê todo mundo? Será que eles estão bem? Será que eles estão vivos? Ai meu Deus do céu Parece que Cada um deles Tem uma maldição Cada um sofreu Uma maldição Eu tô de lobo Por que de lobo? Tá Mas isso não é importante O importante É eu sobreviver agora Mas tá Tá Deixa eu me concentrar Antes que Eu morra nessa primeira noite Que eu vou ficar Aqui dentro Dessa caverna Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tem um monte De morcego Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Por que que isso Tá acontecendo comigo? Eu só tava fazendo Um passeio Tranquilo de navio Ai meu Deus do céu Ai Parece que eu sobrevivi A primeira noite Ai meu Deus do céu Que coisa esquisita é essa? O que que tá acontecendo? Tem um grupo De pessoas aqui Oi Ai Ai Eles estão me atacando Meu Deus Que que eles são? Eles devem ser canibais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Não Calma 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que que eles estão Vindo pra cima de mim Com tudo isso? Meu Deus Calma Meu Deus Eles são uma tribo Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Eu tenho que enfrentar eles Eu tenho que enfrentar eles Eu não posso morrer Até eu salvar todo mundo Calma 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 Meu Deus Eles não morrem também Eles não morrem Caraca Tá Um já foi Um já foi Meu Deus Beleza O último já foi também Meu Deus Do céu O que que tá acontecendo Aqui nessa ilha? O que que aconteceu aqui? Meu Deus O que que tem uma baleia No meio Do Negóis Eu não quero saber Ela vai me atacar Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza disso Meu Deus Meu Deus Por que que tem uma baleia aqui? Meu Deus Essa ilha é muito esquisita Tem uma baleia na terra O que que tá acontecendo aqui? Esse lugar é muito estranho Muito estranho mesmo Eu nem quero imaginar O que que eles devem estar enfrentando Meus amigos Tá A baleia também foi 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 Meu Deus Essa Essa é a voz do Trevor Essa é a voz do Trevor Trevor Meu Deus Onde que ele pode estar? Meu Deus Eu tenho que ajudar ele Eu tenho que ajudar ele Ele deve estar aqui perto Então pra mim Eu ouvi ele gritando O que que será que ele deve estar enfrentando? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê o Trevor? Cadê o Trevor? Eu preciso encontrar ele Ai meu Deus do céu A baleia renasceu Eu acabei de matar você Será que Isso não faz nada na baleia? Tipo ela volta a vida É Realmente Isso tá ficando muito estranho Nessa ilha Tá ficando muito estranha mesmo Mas eu preciso encontrar o Trevor Meu Deus do céu Tá Aonde que ele pode estar Velho Meu Deus Deixa eu dar uma olhada Ó Tem vaca aqui nessa ilha Então quer dizer que Sobreviver a gente vai Comida não vai faltar pra gente Ai meu Deus do céu Viu? Aonde o Trevor? Meu Deus Trevor 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 Levanta Levanta Trevor Quem que é? Minha mãe? Trevor sou eu Ai 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 Trevor O que aconteceu? Peraí Quem que é você? Quem que é você? Sou eu Trevor Olha a voz Não Mentira Sim Trevor Olha o que fizeram comigo Mentira Você Você tá vivo? Sim Você também tá vivo Ai meu Deus Eu só tô muito feliz agora Nossa Quanto tempo Que eu não te vejo Mas por que Que você não tá Com nenhuma maldição? Por que você tá Normal? Não Ah Ah Essa maldição aí Que o velhote disse né Ah Você encontrou esse velhote também? Quando eu cheguei na ilha Eu encontrei ele E falou sobre essa maldição Então eu já consigo controlar ela Eu consigo virar Essa maldição Quando eu quiser Entendeu? Sério? Sim Se eu quiser eu posso Sim Mentira Sim é verdade Você consegue virar o que? É um tigre Segura tigre Tigre Aham Ai meu Deus do céu Então você consegue dominar Só eu que tô atrasado nesse negócio Então? Infelizmente eu acho que é Será que eu não consigo dominar isso? Peraí Você chegou há quanto tempo aqui? Ai faz uma noite só Sério? Eu tô já uma semana aqui Uma semana? Você não sabe Mas o tempo aqui passa diferente De lá fora Ai essa ilha é bem O velhote não O velhote não explicou isso não? Não ele só me deu Uma foquinha Um pão E falou sobreviva Já encontrei uns canibais Encontrei uma baleia na praia A Trevor me atacou Nossa você encontrou a baleia que anda Ah não Não Se você ver debaixo dela Tem uns pezinhos muito engraçados Mas ei Você chegou a ver o Peck O O Phantom Você viu em algum lugar? Eu não encontrei nenhum deles E você? Também não Eu queria encontrar Acho que é tipo Teve uma vez que eu vi de relance Talvez O Peck correndo Mas Eu não sei se era E esse sangue deles Na beira da praia Tinha sangue lá na beira da praia? Sim Ele foi atacado por um tubarão Ali na beira da praia Eu não tinha visto Acho que eu fui Acho que eu fui um dos primeiros a chegar Eu acho Ai Trevor Então vamos encontrar A gente tem que se organizar Pra encontrar eles Muito bem E esse sangue Você tá bem? Ai então Eu levei algumas picadas De alguns mosquitos gigantes Que estavam aqui perto Não me fala que tem monstros gigantes Nessa ilha Tem Você não vai acreditar Os monstros gigantescos que existem Ai meu Deus do céu Eu quero só ver A gente tem que sobreviver Treva A gente tem que fazer uma casa Ai é lógico Que a gente vai fazer uma casa Mas eu acho que a gente tem que fazer Uma casa escondida Porque tem canibais Nessa ilha Você já viu algum canibal aqui? Eu acabei de enfrentar uma Não sei se é gangue de canibal Mas eu enfrentei Eles são É Eles usam Uma tanguinha assim Vermelha Às vezes Tá Então vamos Treva Vamos começar a se organizar Que a gente tem que sobreviver É nosso objetivo E você ficou sabendo né? O que? Que a gente vai ter que enfrentar Uma entidade né? Entidade? Como assim? Você não ficou sabendo disso? Não Pera aí Será que o velhote disse Pra cada um Algumas coisas diferentes Como se fosse um quebra-cabeça E pra montar Temos que tá todos os mundos juntos? Isso é verdade Então vamos encontrar eles Vamos vamos Acho que cada um É pra ser parte de um quebra-cabeça Já que Tipo Se eu sou o tigre Você é o que? Você é o lobo né? Você é o lobo Urgente Vamos Vamos Vamos